Olá leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Dessa vez eu estou aqui na Editora Polar, porque acaba de chegar o segredo do grau, o volume 2. Um livro esperado para muitos de nós que já leram o volume 1. Vocês sabem, eu resolvi então conversar com a América. Porque pode ser que você ainda não tenha lido o volume 1 e queira, então vamos fazer o seguinte. Até o dia 5 de agosto, excepcionalmente, se você quiser levar esses dois livros para casa, você terá 10% de desconto. Agora, se você já levou esse livro e só quer esse, você terá então 5% de desconto até o dia 5 de agosto. E para isso, basta dizer que você já tem esse. Boa leitura.